Está a ver promoções incríveis no site da Betano Promoções do Mundial? Missão rumo à final de 17 de novembro a 18 de dezembro participa na missão rumo à final. Vai ter desafios diários em que podes receber apostas e rodadas grátis. É verdade, há ofertas que parecem um sonho. Está atento, esta oferta está disponível a partir de 17 de novembro. Também tem a promoção Junta Torrex e diverte neste campeonato do mundo com 10€ grátis no registro sem depósito. Regista-te com o código REX no passo 3 do formulário de registro para receberes a tua oferta antes de fazeres o teu primeiro depósito. O REX já tem a sua casa, mas muitos dos seus companheiros da UPA ainda não. Sabe mais sobre a doação em upa.pt Associação sem fins lucrativos cujos principais se focam na elevação e responsabilização social da condição e direito animal. Para além disso, ainda tens o bónus de 50% no primeiro depósito. Ou seja, depositas 100€, recebes mais 50€. Ficas com 150€ na tua conta. No site da Betante também já podes apostar nos jogos do Mundial, nos jogos da seleção portuguesa, seleção brasileira e outras seleções, jogos que tu quiseres. Podes também apostar no vencedor. Se achas que Portugal vai vencer o Mundial, podes lá apostar Portugal como vencedor, como podes apostar noutra seleção. Se achas que é outra seleção que vai ganhar, acredito que a maior parte acha que vai ser Portugal. Eu também acho. Além de podes apostar quem vai ser o melhor marcador, o melhor jogador, o melhor assistente, entre outros. Tens um lote de imensas coisas que podes apostar neste Mundial. Para além de apostas esportivas, também tens o casino com roletas e slots. Como eu falei, vai haver ofertas todos os dias. Aí da missão rumo à final, até dia 18 de dezembro. Portanto, aproveitem muito bem esta oportunidade. O site da Betano é 100% de confiança. Para além de estar a patrocinar este vídeo e patrocinar o canal, também patrocina o Porto, o Benfica e o Sporting, que são grandes clubes de futebol. O link está na descrição e no comentário fixado. Aproveitem muito bem esta oportunidade. Boa sorte a todos vocês. Mas lembrando, vocês têm que ter mais 8 anos e joguem com moderação. Obrigado também à Betano por estar a patrocinar mais um vídeo. Ronaldo e Mendes reúnem-se com o Bayern de Munique para preparar fuga em janeiro. PSG em cena para fechar com o João Félix neste mercado de inverno. E espanhóis apontam o jogador do Valência como alternativa a Grimaldo. Vamos ter rumores e transferências confirmadas no vídeo 2. Mais precisamente, 7 rumores e 3 transferências confirmadas. Antes de iniciar o vídeo, queria mandar abraço a 3 inscritos que mostraram o seu apoio no último vídeo de transferências. Portanto, um grande abraço para Nuno Pestana. Um grande abraço para Kelvin Souza. E também um grande abraço para Rita Santos. Muito obrigado mesmo pelo vosso apoio. Um grande abraço e tamo junto. Uma coisa muito importante. Subscrevam o canal e ative as notificações para serem avisados quando sair vídeo novo. E também sigam o meu Instagram. Está aí a aparecer a imagem. Está também o link na descrição. Podem mandar mensagens. Podem mandar notícias e transferências que eu posso trazer aqui no canal. Ideias de vídeos. Conversar comigo. Mandar uma mensagem. Eu respondo a toda a gente. Portanto, é muito importante que sigas aí o meu Instagram. Ok? Para também poderes ver as publicações, as histórias que eu vou metendo. Agora sim, vamos então dar início aí com os rumores e transferências confirmadas mais atuais do mercado de transferências. O United olha para o plantel do Bayern para substituir Cristiano Ronaldo. Já se prevê a saída do Internacional Português. E Ten Hag gostava de ver Supermoting a chegar ao Old Trafford. Jogador que tem se destacado muito nesta temporada ao serviço do Bayern. Substituiu Lewandowski. No início da época, ele não estava a ser titular. No entanto, quando recebeu essa oportunidade, aproveitou-a muito bem. E já tem aí vários jogos consecutivos a marcar. Tem sido um dos principais jogadores. No entanto, o seu contrato termina em Junho de 2023. E ele poderá chegar a custo zero ao Teatro dos Sonhos. Como eu falei, é possível que o Ronaldo saia. Portanto, é preciso reforçar o ataque. E Supermoting é um jogador bastante experiente. É um ponta de lança que já passou por clubes como o PSG. Também já jogou em outros clubes na Alemanha. No Bayern de Munique está em grande forma. E possivelmente, então, pode reforçar o Man United. O engraçado é que o Cristiano Ronaldo também pode ir para o Bayern. E eu já vou falar desse rumor mais daqui a pouco. Mas o que é que vocês acham aqui da possibilidade de Supermoting reforçar o Man United? É um jogador que não é classe mundial. Mas se realmente rumar aos Red Devils, é mais uma passagem por um grande clube. PSG, Bayern e futuramente o Manchester United. Está escolhido, então, o novo treinador dos Galos, Daniel Souza. O adjunto de André Villasboas, no qual treinou no Foco do Porto, no Académica, no Chelsea, no Tottenham, Zenit, Xangai e também Marcelo. Vai agora, pela primeira vez, ser treinador principal e logo na primeira liga. Num clube como o Gil Vicente. A direcção dos Galos achou que este foi o momento ideal para contratar um novo treinador, visto que vai haver esta pausa para o Mundial. E o Daniel Souza, então, foi escolhido para comandar a equipa técnica até o restante da temporada. Mais um clube inglês atento a FATU. O extremo ganheste de 18 anos do Sporting vai estar presente no Mundial do Qatar. E continua, então, a despertar atenções fora de portas. Nomeadamente, a Inglaterra. O Man United foi um clube que estava interessado já na sua contratação, estava de olho aí nos jogos e agora o Everton também apareceu aí com o mais recente interessado. É um jogador que esta temporada já realizou 6 jogos na equipa principal e mais 3 jogos na formação B. Ainda não registrou qualquer golo nem qualquer existência, mas de facto já mostra ter uma certa qualidade e, apesar de ainda ter somente 18 anos, foi convocado para o Mundial. Portanto, é uma das grandes promessas do Sporting e também uma das grandes promessas da seleção do Ghana. Ele tem um valor de mercado de cerca de 3 milhões de euros com o Transfer Market, mas tem uma cláusula de 60 milhões. E se ele continuar com um bom rendimento e começar a marcar golos e fazer assistências, acredito que o Sporting possa vendê-lo por muito mais até perto da cláusula de rescisão. Não me acredito que vai ser neste mercado de inverno, mas talvez no mercado de verão isso possa acontecer ou até mesmo na próxima temporada. Um destes dois clubes pode-o conseguir contratar? Agora resta saber qual. Brickton recolhe informações por Gonçalo Ramos e pode avançar para a sua contratação em janeiro. Exatamente, o clube da Premier League está a fazer uma boa temporada. Está atento ao jovem avançado do Benfica de 21 anos, que tem sido titular na maior parte dos jogos esta temporada. Já contabiliza um total de 12 golos em 20 jogos e continua então a ser aposta de Roger Smith na equipa das Águias, apesar então de ser bastante novo. O seu valor de mercado é de cerca de 24 milhões de euros. No entanto, o Benfica está a pedir aproximadamente 40 milhões de euros. Um valor que assustou um pouco a equipa do Brickton, que está a tentar negociar e reduzir um pouco esse valor exigido. No último mercado do verão também teve outras equipas inglesas interessadas, o Southampton e o Newcastle, o Obrahampton, mas nenhum conseguiu a sua contratação. Será que agora o Brickton, que está a fazer uma grande temporada, conseguirá contratar Gonçalo Ramos? Jesus Vázquez, jogador do Valencia, está debaixo do olho dos encarnados para render o espanhol Grimaldo, que está no último ano de contrato com as Águias. Jogador de somente 19 anos, que tem um valor de mercado de cerca de 5 milhões de euros. Já tinha sido observado, já estava no radar de Roger Smith desde os tempos do PSV. E agora no Benfica, Roger Smith continua a querer a sua aquisição. No entanto, vai ter aí uma competição, porque o Inter também está interessado nele. O espanhol, apesar de muito novo, demonstra realmente muita qualidade. Tem somente 19 anos e poderá sim ser um bom substituto caso o Grimaldo sair. Não me acredito que vá de imediato para titular, mas futuramente pode ser sim uma grande aposta no 11 inicial. Estará prestes a chegar ao fim a passagem de João Félix pelo Atlético Madrid, que dura desde o verão de 2019. Esta quarta-feira, tanto o relevo de Espanha como o jornal Le Parisien dão conta de que o avançado português é o grande objetivo do PSG para o mercado de inverno. O seu valor de mercado, que já reduziu bastante, está neste momento nos 50 milhões de euros. Apesar do Atlético Madrid ter pago 126 milhões, poderá agora vendê-lo por muito menos. Curiou-se saber que o PSG realmente tem como prioridade a sua contratação. Quererais dizer que algum jogador do plantel que joga na frente de ataque sairá? Ou Mbappé, ou Neymar, ou Messi? Será que um desses três poderá sair? É que não me acredito que o PSG o vá contratar para meter no banco de suplentes. Na minha opinião, acho que sim que o João Félix deve sair do Atlético Madrid e que o PSG poderia ser um bom destino. Um clube que joga no ataque, é uma equipa que marca bastantes golos e poderá assim ser bom para a evolução do craque português. Mourinho é associado a possível regresso ao Real Madrid. Exatamente o diário italiano La República deste sábado conta que o José Mourinho poderá então estar de volta ao clube madrileno já na próxima época. O treinador português que orientou os espanhóis entre 2010 e 2013. Desde o início da época passada que está na Roma, no qual tem contrato até 2024. Vocês devem se estar a perguntar, e o Ancelotti? O que é que se passa? Será que ele vai para outro clube? Ele pretende reformar-se no final da temporada, o Carlo Ancelotti. Portanto, o Mourinho é visto como um possível substituto. E eu gostava realmente de ver Mourinho aí a treinar novamente o Real Madrid. Mourinho que é um excelente treinador, um dos maiores treinadores aí da história do futebol. Ele está na Roma, na minha opinião está a fazer um bom trabalho na Roma. Já venceu aí o título da Confederência League no Real Madrid, quando teve também venceu os títulos. Uma La Liga, uma taça do rei e uma supertaça. Na altura travava duelos épicos com o Barcelona de Pepe Guardiola. Será agora que vai travar duelos épicos também, mas com o Xavi Hernández? Já houve então uma reunião de Cristiano Ronaldo, internacional português, e o seu agente com o clube alemão do Bayern de Munique, na última semana. Antes então de se tornar público aquela polémica entrevista que o Camisola Sede deu sobre o Manchester United, em que falou várias coisas. Que não se sentia respeitado pelo treinador, não se sentia respeitado pela direcção. Que queriam que ele saísse. Que não acreditaram que na altura, na pré-época, quando ele não esteve presente com a equipa, que a sua filha estava hospitalizada e ele esteve com ela. Não acreditaram nisso. Entre outras coisas que ele falou. E nesta última semana então houve essa reunião. E pode ser que Cristiano Ronaldo reforce o Bayern de Munique neste mercado de inverno. A equipa Bávara, que ficou sem Lewandowski, o principal avançado, que saiu então para o Barcelona. Precisavam de contratar um novo. Contrataram ali o Mané, que é um jogador que pode jogar avançado. Mas não é a sua principal posição. É preciso ali de um ponta de lance, um jogador diário. Chupa Moutinho tem cumprido essa função. Tem marcado golos, é verdade. Mas não acho que seja o jogador ideal para ser titular e para ajudar a equipa a conquistar, por exemplo, uma Liga dos Campeões. Acho que Cristiano Ronaldo sim pode desempenhar isso muito bem. E como eu gostava então de ver CR7 a jogar no Bayern, a conquistar títulos com certeza e a conquistar vários títulos aí no Bayern. Não sei se iria assinar um contrato de várias épocas, mas de facto seria interessante. Quero vê-lo de volta a conquistar títulos. O que é que vocês então acham desta possibilidade de Cristiano Ronaldo rumar ao Bayern depois do Mundial? Tão longo reforça a equipa do Sporting para as próximas 5 temporadas. O médio argentino de 19 anos então rumo à equipa leonina. O seu contrato com o Rosário Central terminou e ele então pôde assinar a custo zero. É um jogador que recebeu várias propostas. No entanto, ele preferiu o projeto do Sporting. Não o conheço muito bem, não tenho muito conhecimento do seu futebol. Ouviu falar bastante bem dele, mas será que é um reforço a nível do Sporting? Acredito que seja mais para o futuro. Não, parece ser uma peça importante já nesta época, já no seu início. Mas no futuro sim, pode ser um jogador importante para o plantel de Ruben Amorim. Tillmans já é reforço do Arsenal para a próxima temporada. O internacional belga de 25 anos que está a cumprir a sua quinta época no Leicester City. No qual já soma 3 golos e 1 assistência esta época em 17 jogos. É um dos capitães do clube inglês. Um grande jogador, ele só marca golaços. Esta época já marcou uns tiraços de fora de área. Incrível mesmo, já se fala dele desde a altura que ele jogava no Underlights, quando tinha 18 anos. Eu estava à espera que ele desse o salto para uma equipa maior, mais cheia, ok? Eu acho que ele ficou demasiado tempo no Leicester City. O Barcelona e o Manchester United também estavam interessados na sua aquisição. Mas a Inglaterra disse mesmo que ele já assinou um pré-acordo com o Arsenal. E na próxima temporada, no mercado de verão, então vai arrumar aos Gunners. Bom, então este vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabem, deixe o vosso like, deixe o vosso feedback, é muito importante. Então, subscrevam o canal, eu tive instalações para não perderem nenhum vídeo. E também é muito importante, sigam aí o meu Instagram, ok? Está a aparecer na imagem. Sigam aí para vocês poderem falar comigo. Mandarem rumores, mandarem transferências para falar num futuro vídeo. Mandarem ideias de vídeos também. E até mesmo para conversar comigo e também ver as minhas publicações. Portanto, está aí a aparecer e também está o link na descrição. Obrigado a todos vocês por estarem presentes aqui neste vídeo. E vemos então no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.